Diretamente DJ Golfeia Manda Neival, manda pra ela Conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Calumpeira, tão fora de cavalgar Rainha, rainha do Tantos, é o brabo Calumpeira, tão fora de cavalgar Calumpeira, ai 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 Calumpeira, tão fora de cavalgar Calumpeira, ai 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 Ela vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lisado Gostoso, faz de lis, faz de lisadão Gostoso, vem com esse amor Não dá pra ter que terminar Diretamente DJ Volver Manda, Devon, bora pra Diretamente DJ Volver Original do Serrão Vou me apresentar Só pra salizar Ela ouve seu motão Eu curto uns pra cá Tô liguei ela pra conhecer E ela gostou de dançar Ela é da Paragama O que é gerada Falou que ia me mostrar que Ela só pega o motão Ela é da Paragama Sabe onde tu tá? No bairro de todos Ela é da Paragama 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 Diretamente DJ Gouveia